Hoje eu quero te provocar a pensar sobre crescimento horizontal e crescimento vertical. O crescimento horizontal, ele te permite crescer de 0 a N. Ele geralmente está vinculado a melhorias. Você vai melhorar o seu produto, o seu serviço, o seu negócio. A melhoria pode ser contínua, não tem fim. Já o crescimento vertical, você sai do 0 ao 1. É apenas uma transição. Só que essa melhoria vertical, esse crescimento vertical, ele está vinculado à inovação. É uma mudança disruptiva. Ele está mudando o status quo de um determinado ambiente. O Peter Thiel, no livro de 0 a 1, ele fala que para o empreendedor é mais importante buscar o crescimento vertical, mudando de 0 a 1, do que o horizontal, que pode ir de 0 a N. Isso porque o crescimento vertical é o que vai te dar o diferencial no mercado perante seus concorrentes. Você vai ter algo totalmente inovador, totalmente novo, um serviço novo, um produto novo. Já o horizontal, você vai ter pequenas melhorias e você vai brigar diretamente com os seus concorrentes do mercado. E você? Está buscando o seu crescimento horizontal ou o seu crescimento vertical? Pense nisso.